O casco pisa com a pedra, são como a flor e o espinho Embora sendo distintos, estão no mesmo caminho São na verdade um exemplo pra todo aquele que pensa que a estrada Não tem motivos pra viver a diferença Por entre o braço e a perna, o cuidado é mais sentido Pois quem já feriu com ferro, com ferro um dia é ferido Pois quem já feriu com ferro, com ferro um dia é ferido E quando no trote é marco, o casco também se quebra A dor que manca o cavalo é bem mais forte que a pedra A dor que manca o cavalo é bem mais forte que a pedra Quem destropeia um cavalo por gosto perde a razão Aponta o próprio destino com sete pedras na mão E bem sabe que ele é louco apenas as estradas de chão Que o romão do casco é sensível e se chama coração Nos campos furos de pedra, um mês e choveu bastante E os cascos são como as ruas crescendo e cheio de alimante Que vão crescendo e fraquecem e ficando recebidos Se quebram com quase nada igual ao copo de alimante Depois de queerna, um milagre de alimante Depois de queerna, um milagre de alimante E na cata, um milagre de alimante Reduzcava-nos que em fredo Aparo e groseio os cascos pelas manhas de sereno Aparo e groseio os cascos pelas manhas de sereno Por isso o casco e a pedra são iguais e tão distinto Vivem assim um no outro respeitando seus instintos Sabem da força incontida que apenas só um detém E sabem que sobre as pedras nem rastro fica de alguém Por isso o casco e a pedra são iguais e tão distinto Obrigado!